Música Prepare-se para a festa da Sagrada Face de Jesus deste ano. Nesta festa do reino, todos são convidados a se unirem, em oração, em reparação às ofensas cometidas, contra nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Face é uma devoção de reparação a Jesus, e meditação de sua dolorosa paixão. Devemos contemplar a Sagrada Face em agonia no Jardim das Oliveiras, entristecida na flagelação, esbofeteada pelos soldados, ensanguentada pela coroação de espinhos, oprimida pelo peso da cruz a caminho do calvário, e cheia de lábimas na crucificação. Venerar a Sagrada Face é uma maneira de agradecer a Jesus por tudo o que Ele fez por nós. Ele disse à irmã Mari de Saint-Pierre, vejam como eu sofro. Mesmo assim, eu sou compreendido por tão poucos. Que ingratidão por parte daqueles que dizem que me amam. Eu dei meu coração como um objeto sensível do meu grande amor para a humanidade. Eu dou minha face como um objeto sensível de minha tristeza pelos pecados da humanidade. Como participar da festa? A devoção da festa da Sagrada Face diz para participar de uma missa na terça-feira de carnaval, e comungue com a intenção de reparar as ofensas cometidas contra ele. Pode-se ir à missa em uma igreja e oferecer a comunhão reparadora a Jesus. Quanto à novena reparadora, em preparação a festa e pode ser feita em qualquer horário. Nosso Senhor também confirmou seu desejo de uma festa em honra à sua santa face, quando disse à beata irmã Maria Pierina de Michele. Quero que minha face seja honrada com uma festa própria, na terça-feira de carnaval, e que essa festa seja preparada por uma novena, durante a qual todos os fiéis, façam reparação comigo. Senhor! Mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Senhor! 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 Tchau, tchau.